Show de bola galera, vamos para mais um vídeo do nosso projeto 3, minha 5 e hoje eu vou falar sobre as prévias de carnaval Sim, as prévias de carnaval estão iniciando hoje por aqui, por exemplo, foi um dia de muitas prévias Amanhã, depois, talvez o resto da semana, também tenham várias e inúmeras prévias Em que as pessoas vão começar a ir com mais frequência e isso começam a aparecer dores Muitas vezes, dores reumáticas, que na maior parte das vezes passam despercebidas por conta da folia Então, a dica, a estratégia, a sacada é, quando você iniciar, for ficar muito tempo em pé Ou muito tempo dançando, que é o caso que acontece nas prévias de carnaval Você precisa tomar alguns cuidados específicos e o seu calçado deve ser um dos principais Sim, o calçado vai lhe possibilitar fazer com que você sinta ou não dores E que você desenvolva ou não problemas, como por exemplo, problemas na coluna Como assim, antes? Não entendi, foi nada Basicamente, pelo formato do seu pé Nós temos alguns formatos de pés específicos, eu vou entrar em detalhes aqui Mas pelo formato do seu pé, pelo formato do calçado que você utiliza Você vai tender, por exemplo, a ficar, colocar mais peso de um lado do seu corpo do que do outro Ou você vai forçar muito mais um pé do que o outro Ou se de repente esse calçado estiver em um salto alto, por exemplo Você tem a possibilidade de ter uma torção mais fácil Ou de forçar mais uma perna que a outra Então, existem inúmeras possibilidades que você precisa estar analisando Enquanto vai começar as suas prévias Ou quando você for ficar muito tempo em pé Quanto mais confortável for o seu calçado Melhor para você, melhor para as suas dores Melhor para o seu joelho, melhor para a sua coluna Sim, andar demais vai possibilitar fazer com que você tenha dores E essas dores podem piorar ao longo do carnaval Então, que tal utilizar estratégias de caminhar e descansar o pô Pular e descansar o pô Como se você estivesse fazendo uma série intercalada de exercícios Fica com essa estratégia Tem mais outras estratégias que a gente vai passar por aqui Ao longo da semana e ao longo do carnaval E se de repente isso fez sentido para você Compartilhe esse vídeo Curte, comenta o que você achou Ou o que aconteceu de repente nessas prévias Ou ao longo da semana Ou até em outros carnavais com você Edson Gonçalves E até o nosso próximo vídeo Show de bola